A CIDADE NO BRASIL É isso aí pessoal, estamos aqui do Resort Tororomba. Aqui é o tio Caio, essa é a tia Paulina. Então, a gente vai fazer aqui ó, uma descida nesse toboágua. Aqui ó, toboágua menorzinha para as crianças abaixo de 8 anos. E esse aqui a partir de 8 anos até 100. Esse é o nosso Resort. E agora eu vou descer, só que eu vou descer filmando. Vai começar a hidroginástica ali agora. Então, vamos se preparar? Vamos nessa hein. Deixa o menino sair ali. Vamos nessa. É um, é dois, é três e já. Esse é o Resort Tororomba. Tia Paulina, dá um alô. Valeu galera. Estamos na Globo. Começando a nossa hidroginástica. Vamos ver nisso. Ele tá começando a nossa hidroginástica aqui no Resort Toror. Faz a gravação pra pular hein. Pode jogar a mãozinha pra cima, o pessoal tá sendo filmado. Mas aí não sai. Vou publicar no Facebook. É o Facebook, é o Facebook. É o Facebook, é o Facebook. Segue em cima, vamos lá. Vamos lá. Vai. Vamo lá. Acabar. Vou pegar o cará. Vamo lá. Vamos lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. E aí? Isso, mais uma vez, eu vou falar inglês, mas eu vou tentar falar meu linguajar. Passa por tudo, Diacho! Só pedimos, por favor, pelo amor de Deus e do direito, por favor. Só nessa perna, só nessa perna, hein? Vai! Só, só, sim! Quem está aqui, quem está fazendo assim? Quem está aqui, quem está aqui?